E eu pedi o meu carbonara de cedo. É um restaurante que todo mundo adora, muita gente já inclui no plano da viagem, que nem inclui os parques, inclui o restaurante. Ele ficou famoso em séries, ele tem em quase todos os lugares dos Estados Unidos, é famoso por ter o maior cardápio dos Estados Unidos. E é a Cheesecake Factory, famosa também por sua sobremesa, o Cheesecake. Não dá pra dizer muito que tem só uma parede atrás de mim, porque a gente foi mandado pro fundo da varanda, mas a gente tá aqui. Ele fica no Millennia, tem essa área externa que a gente tá agora, que é uma varanda, e a área interna, que é bem grande, mas sempre tem espera, principalmente no final de semana. Mas vale que eu tô pena, um restaurante não tão caro, e cardápio pra agradar todo mundo, realmente, o maior cardápio dos Estados Unidos, é uma apostila. Acho que nem tem as sobremesas ainda, tem esse cardápio leve também, mas a viajar pensou que esse cardápio leve não é pra gente, então a gente fica sempre nesse aqui mesmo. Imagina que eu vou seguir no almoço, porque eles fazem uma porção muito gigante aqui. E no almoço eles têm uma porção menor, a porção de almoço, que é mais barata, já é um tamanho bem parado, vocês vão ver o que a gente vai pedir. Você não precisa nem almoçar cedo, porque eles servem esse cardápio de almoço todo dia até 5 da tarde, então não são todos os pratos quentes, são mais as massas, mas já dá pra almoçar com tranquilidade, mesmo o almoço mais tarde, e aproveitar um cardápio mais barato, com certeza o tamanho já vem parado do padrão brasileiro. A gente tá aqui no domingo, a gente conseguiu sentar com só 20 minutos de espera, mas é porque a gente tá indo um pouco mais tarde. Se você vier mais no horário do almoço, no horário do jantar mesmo, as filas chegam facilmente a mais de uma hora. Se você quiser, tem um frio aqui do lado, se tiver muita fila, que é uma ótima opção também, mas hoje é ótimo, a gente tem que fechar, então se vocês entregarem, se você vier aqui, tem que vir durante a semana, que provavelmente você vai pegar uma fila bem menor. Se você não puder durante a semana, ou se você quiser evitar a fila de todo jeito, também tem os horários de pipa, a gente tá vindo umas 3 da tarde, já esvaziou bem, a gente esperou menos tempo. Agora eu tenho que passar uma hora ali nesse cardápio, e ficar ali muito bom, que a gente tá vendo já, que provavelmente eu vou pedir a vocês de perto. Na verdade, o filetinho mais massa, mas tem vários pratos, esse especial de almoço, uma porção um pouquinho menor. Tem peixe, tem pizza, tem, enfim, saladas, várias coisas que dá pra beber. A outra coisa que eu quase esqueci de falar, o pãozinho daqui é muito bom. Normalmente nos restaurantes, aqui o pão é de graça, tá? Eles trazem como cortesia, aqui também, e é um pão sensacional. Eles normalmente trazem dois, um pão branquinho, um pão mais escuro, esse mais escuro é o melhor. Mas mesmo se você não gostar desses banheiros de sementes, esse aqui é maravilhoso, dá uma chance. Tá muito quente aqui, então, uma dica primeiro de tudo, se você vier na época de muito calor, pede pra não ficar na varanda, nossa mesa ficou pronta, antes na varanda a gente quis vir pra cá, mas provavelmente teria valido mais esperar uns 10 minutos a mais, sentar no ar-condicionado, porque tá uns bons 56 graus aqui. A gente pediu os pratos, vocês viram, os pratos realmente fizeram um grande, e era a porção pequena, era a porção de almoço. Se você vier no jantar, dependendo da sua fome, dá facilmente pra você dividir em duas pessoas, a maioria dos pratos são bem fáceis, você consegue dividir. Eu pedi o carbonara, que é um carbonara super falso aqui, ele não tem ovo, ele tem ervilha, aquele carbonara versão americana, ele tem leite, bacon e ervilha. Eu gosto mais tradicional, mas eu gosto desse também, acho que os dois tem o seu papel no mundo. Que nem macarrão e miojo, dá pra fazer espaço pros dois. O Henrique e minha sogra pediram um prato que ele, a Bia e meus pais também amam, que é um macarrão com molho de tomate, camarão, então um toquinho de limão e aquele macarrão bem fininho, eles amam. Diz o Henrique que uma vez que você pede esse prato, você não consegue mais pedir outros, mas como eu não gosto de camarão, eu fico pedindo outros no amor. E o Felipe pediu uma salada, que era uma pirâmide, era um castelo de salada, que era aquele padrão americano de salada, meu sogro pediu um frango com vinho branco, o prato dele era o único prato do meu sogro que não era meia porção. Então você vê que é um prato gigante, o nosso era um prato fundo, grande, já bem cheio, bem farto, sendo a meia porção. A gente só pediu um cheesecake porque a gente queria mostrar nesse vídeo, porque tava todo mundo super satisfeito, mas né, tamo na Cheesecake Factory, os cheesecake são deliciosos. O meu favorito de longe é o de doce de leite, a gente gosta bastante do de chocolate branco com macadamia também. Tem alguns outros que eu gosto bastante, se você gosta de algum, conta pra gente aqui embaixo qual é o seu preferido, pra gente experimentar também. Mas a gente pediu o tradicional, que não é o clássico, o clássico vem sem nada, mas o mais tradicional deles é o New York Cheesecake, que é o tradicional com calda de morango. Eu acho que eles miguelam um pouquinho nessa calda, vem mais um morango fresco, um pouquinho de uma caldinha, mas é bem gostoso também. Considerando tudo isso, todos esses pratos, então a Julia também pediu um macarrão grande, então assim, deu seis pratos e um cheesecake, então a gente comeu o pãozinho antes, as bebidas, deu 20 dólares por pessoa, sem gorjeta, adicionando a gorjeta dá uns 24 dólares por pessoa, mais ou menos. E tá todo mundo sem querer nem pensar em comer por um bom tempo. É um restaurante que ficou famoso pelo cheesecake, mas ele vale por tudo, assim, ele é muito gostoso pra mim, ele é uma nota 8,5, o que você acha aí? Acho que é 18,9. Então, é uma 8,5, 8,8,9, então. Ele é mais que um 8, mas ele talvez um 9 seja demais, depende do prazo. Então pra mim ele é uma 8,5, assim, mas ele é um restaurante muito bom. A gente adorou, espero que vocês tenham gostado também. Deixa o seu like aqui embaixo, se você gostou, depois eu volto com mais vídeos mais vídeos. Tchau!